Oi, vamos começar então? A maquiagem de hoje é uma maquiagem de olho dourado com smokey eye preto, que eu tô devendo pro pessoal aí do blog, e eu prometi que ia fazer essa maquiagem usando produtos nacionais, tá? Então pra começar, tá até um pouquinho velhinho meu, eu vou usar esse primer, tá? Da Max Love. Ele é muito semelhante ao da Vult, ele é branquinho, ó, de Pupin. Depois que ele seca, ele deixa a pele com... bem macia. Como base, eu vou usar essa base aqui, da Natura, tá? Ela tem FPS 15. Se eu não me engano, a minha cor aqui é... não sei se é bege médio, é de Pupin também, tá? E pra espalhar, eu vou usar essa esponjinha aqui. Bom, base aplicada, eu vou pros olhos, eu vou usar esse primer de sombra, já até apagou, mas é da Tracta, que ele é assim, ó. E pra fazer o olho, eu vou usar várias palhetinhas nacionais, tá? Da Vult, essa daqui, que é na cor 2, Classic, que tem alguns tons de marrom e dourado. Essa daqui também, que é a cor 1, Classic, que tem alguns tons de marrom e dourado. E da palhetinha cor 3, Drama, eu vou usar o preto. Com um pincelzinho assim, ó, eu vou pegar a minha sombra mais clarinha do Quinteto Cor 1, Diva, eu vou pegar essas... Uma corzinha bem sutil, quase a minha cor da pele. Com um pincelzinho de esfumar, assim, eu vou pegar... Esse marrom aqui do meio. Vou pegar um pincelzinho mais macio, como esse aqui, ó, pra esfumar melhor. Pra fazer uma transição, eu vou usar do Quinteto 1, essa cor aqui do meio. Agora, com um pincelzinho assim, fofinho, mais diagonal, eu vou pegar o nosso preto, tá? Um preto que você tenha, tiro o excesso, e em direção à sobrancelha, vou fazer aquele Vzinho. Um preto que você tenha, tiro o excesso, e em direção à sobrancelha, vou fazer aquele Vzinho. Com um pincel assim, de esponjinha, eu vou pegar a minha cor, que vai ter um toque de dourado, que é essa aqui. E vamos esfumar. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. 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 o problema depois a gente acerta com o corretivo tá com pincelzinho assim chatinho eu vou pegar a minha sombra douradinha e eu vou depositar a gente raiz dos cílios inferiores com um pincelzinho assim chatinho eu vou usar só um tiquinho de nada da preta e no cantinho do olho o lápis preto da tracta na linha d'água o pincel de esponjinha na sombra bem clarinha opaca e agora essa máscara não é brasileira mas vende no Brasil tá Colossal eu gosto de aplicar usando um espelhinho embaixo para pegar bem na raiz dos cílios e potencializar a máscara olha a diferença assim com uma camada gente a sombra preta caiu um pouquinho aqui no meu rosto vou dar uma varredinha vamos aplicar o corretivo esse daqui indice berenice como eu falei vou usar todo produto para fazer o contorno eu vou usar um pó da natura uma cor mais escura do que a minha pele tá uma cor e a minha pele tá e aí e aí e aí e aí e aí e aí e como blush Gente, eu não peguei nenhum blush Então eu vou usar esse duo aqui da Vult O mais escuro como blush E como iluminador eu vou usar a parte do iluminador Desse daqui da Vult Das minhas maçãs Como batom eu tenho duas opções Ou o marrom glacê da Colos Que seria um tomzinho de nude Não sei se está dando para ver Deixa eu diminuir um pouco a luz aqui Para ver se melhora Um tomzinho de nude Ou se você quiser acender um pouquinho mais Tem esse aqui da Avon, que é o Pessego Ouro Que ele é um pouquinho Mais coral Eu sempre uso nude Eu acho que eu vou ir no Pessego Vamos ver E é isso pessoal Essa é a maquiagem Ai gente, faltou um item Como que eu pude esquecer? Não acabamos ainda Deixa eu pegar aqui Cadê você? Precisamos do delineador Vou usar esse aqui Delineador em caneta Da Boticário Make B Gente, essa é a parte pior Vou usar um espelhinho aqui próximo a mim Tá? Para me auxiliar na aplicação Não sei como é que vai estar aí a gravação Mas eu preciso Tá? Tchau 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 Então é isso, pessoal. Agora sim. A make tá finalizada. Eu não sou maquiadora profissional, mas espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica no gostei, favorite o vídeo pra ajudar na divulgação. Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo no meu canal, tem um botãozinho inscrever-se. E também visite o meu blog, que é o www.simplesmenteplus.blogspot.com.br. E também temos agora o nosso Facebook, que é o www.facebook.com.br Nesse Facebook, em breve, vamos ter um sorteio. E lá nós vamos colocar tudo o que vai ter de novidade no blog, no canal, e enquetes pra saber o que vocês querem que eu faça. Bom, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau, gente! Tchau. Tchau.